Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra, Lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos com Jesus a um dos pontos decisivos de toda a sua viagem missionária na Terra. Chegamos a Jericó, o Evangelho de hoje, deste domingo, o trigésimo domingo do tempo comum, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O Filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou, O que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse, Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Queridas irmãs e irmãos, começamos o ano passado a ler o Evangelho de Marcos no mês de novembro. E agora, caminhando para o final de outubro, entrando em novembro, também nós vamos encerrar a leitura do Evangelho de Marcos. Jesus, chegamos no final do terceiro ano da vida pública de Jesus, com a sua última viagem a Jerusalém. Descendo lá de Cafarnaum até Jericó, uns 160 quilômetros. A partir de Jericó, um pouquinho à frente, está o Mar Morto e subindo 25 quilômetros, está Jerusalém. A última subida de Jesus é Jerusalém. Nesta encruzilhada entre o Mar Morto, o Vale do Jordão e Jerusalém, nesta encruzilhada, a cidadezinha de Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Não é pouca coisa. A vida missionária de Jesus gerou uma sacudida na Galileia. Numerosas multidões o seguiam, repetem os textos dos Evangelhos. Quando Jesus sai de Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, o Nazareno, alguém cochicha ou fala, talvez, em voz alta, dizendo ao cego, eis que uma possibilidade para a sua transformação hoje chega. Vai passar por aqui o Nazareno, um grande missionário, chamado de o Filho do Homem, que cura, liberta e realiza prodígios extraordinários. O cego, mendigo, sentado à beira do caminho, ouviu essa notícia, começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O grito de todo homem à beira do caminho. O grito da humanidade à beira do caminho. No estudo da geografia do mundo, Jericó está perto do Mar Morto, na parte mais baixa da Terra, quase 500 metros abaixo do nível do mar. A gente poderia dizer que esse grito do cego Bartimeu é o lamento lá do fundo do buraco, do fundo da fossa, do fundo das angústias humanas que perpassam todas as histórias de todo homem, de toda mulher em todos os tempos. Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é o título popular de Messias. Na linguagem mais comum, do povo mais simples, se esperava uma intervenção de Deus que encerrasse tempos e séculos e mais de mil anos de sonho e esperança, mas também de muita opressão. Sofrimento com o povo do Egito, sofrimento no embate com os cananeus e os que ocupavam a Terra Prometida, sofrimento com as dominações da Assíria, dos Babilônios, dos Persas, dos Gregos e agora a sétima potência, o Império Romano. Mais de 1.200 anos de muita dor e opressão, misturado com aquele sonho original, a terra que corre leite e mel, o cego na chegada do Rio Jordão, no fim do Vale do Jordão, o pedaço de terra mais fértil do mundo, nem por isso não deixa de ter alguém, no pedaço de terra mais fértil do mundo, não deixa de ter alguém pedindo esmola, sentado, cego, à beira do caminho, gritando. Muitos que ouviam o cego gritar, o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Quando você, nas suas angústias, recebe as repreensões, cala a boca, para de reclamar, para de chorar, para de lamentar, você aceita as repreensões ou você grita mais forte ainda? Você se submete ao psiu, cala, está atrapalhando a reza, a procissão, psiu, não fala nada, Jesus está passando, é hora de oração, é hora de uma procissão solene. Ou você grita mais ainda, você dá conta de romper a opressão daquilo que te impõe ser um mendigo cego na beira do caminho e a opressão daqueles que querem ainda calar o seu lamento lá na grota no fundo do poço? Ou você reage como o cego Bartimeu? Filho de Davi, tem piedade de mim? Então Jesus parou, opa, seu grito para Jesus. Você imagine Jesus, três anos de missão, a última subida dele a Jerusalém, já avisou por três vezes que chegando em Jerusalém vai acontecer a sua paixão, a sua morte. Mas Jesus não tem pressa, porque o que ele vai realizar em Jerusalém é exatamente entregar a sua vida para salvar todos os caídos à beira de todos os caminhos. Ele para e diz, chamaio, a turma que repreendia o cego, chega nele agora, o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Que é a tarefa da igreja no mundo, se não repetir isso todos os dias, em todos os tempos, em todos os momentos e em todas as atividades da igreja? Dizer ao homem e à mulher, caído à beira do caminho, ou na glória das conquistas mais poderosas das coisas deste mundo, dizer a cada homem e a cada mulher, coragem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Seja você caído à beira do caminho, prostrado na mendicância, ou seja você sentado no conforto das almofadas, sofisticadas, de uma sala requintada, o mesmo convite à igreja é chamada, a dirigir aos homens e mulheres de todos os tempos, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego, olha a cena, jogou o manto, deu um pulo, e foi até Jesus. Jogar o manto fora significa, esse chamado de Jesus a mim, a partir desse momento em que Jesus parou, e pediu para que me chamem, a partir de hoje nunca mais pedirei esmola, a partir de hoje não viverei mais das sobras dos que passam pelo caminho. Jericó estava no trevo que subia para Jerusalém, centenas, milhares de dias e meses, Romeiros e peregrinos subindo a Jerusalém e descendo de Jerusalém, jogando esmola. Os Romeiros e os peregrinos sobem a Jerusalém, a realidade na beira do caminho fica a mesma, mendigos e prostrados. Agora, pela primeira vez, há um peregrino que sobe a Jerusalém e encerra a realidade da beira do caminho, e começa por jogar o manto fora, dar um pulo e ir até Jesus. Que pena que muitas das nossas obras de caridade na igreja, muitas esmolas que nós damos, muitas cestas básicas, nós damos o necessário e é importantíssimo que nós trabalhemos na saúde, na educação, na distribuição de alimento, mas que pena que nós não conseguimos fazer aqueles assistidos de nós, por nós, muitas vezes, não conseguimos fazê-los jogar o manto fora, dar um pulo e ir até Jesus. No máximo, ficam dependendo de nós. Nós precisaríamos criar um impulso novo, e é isso que o Santo Padre, o Papa Francisco chama, uma igreja toda em saída, para transformar a realidade do mundo e vencer todos os que sofrem nas periferias existenciais. O cego chega até Jesus e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Irmã, irmão, você já ouviu Jesus te perguntar isso? O que queres que eu te faça? Você tem coragem de ouvir Jesus e de escutar a resposta de Jesus? E de dizer a Jesus o que você necessita? Mestre, que eu veja! Lembra que quando Jesus multiplicou os pães pela primeira vez, a multidão queria fazer Jesus virar rei, para ganhar cesta básica o resto da vida e continuar sendo uma multidão, dependendo da esmola dos Messias deste mundo. Jesus é um que passa por nós, não para dar uma cesta básica de pão e peixe. E nós podemos pedir a Ele, não o mínimo e o básico, pedir que Ele nos liberte da condição que nos põe condenados à beira do caminho, na mendicância, prostrado. Mestre, que eu veja! Será que nós temos coragem de pedir isso a Jesus ou nós achamos que já enxergamos bem e que Ele, Jesus, arrume aquilo, organize isso, converta esse, muda aquele, corrija esse padre, corrija esse bispo, muda esse papa? Nós já estamos enxergando bem ou precisamos também dizer, Mestre, que eu veja! Quantos de nós apresentamos esse pedido de base de fé? Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, Ele recuperou a vista e o maior milagre. Não é deixar de ser mendigo, não é deixar de ser cego. O mais poderoso milagre, o curado, seguia Jesus pelo caminho. Quantos de nós somos curados, mas não seguimos Jesus? Seguimos a nós mesmos, nossas ideologias, os nossos sistemas, nossos vícios. Quantos de nós? Jesus fala, vai, mas Ele segue Jesus. Essa é a maior cura, a maior caridade, o maior milagre, o segredo mais belo de uma pessoa curada. Seguir Jesus. Cura física, que abre o acesso à luz da salvação. Essa é a cura. Porque cura, minha gente, que não me põe, não te põe, no fluxo do rio da salvação, não é cura. Não é cura. A verdadeira cura é a que vem e traz-nos a salvação. Subamos com Jesus para Jerusalém. Se você seguir lendo o Evangelho de Marcos, a cena imediata que vem, e que esse cego curado acompanha Jesus e é a entrada de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos e depois o desfecho da paixão. Haverá um desfecho tremendo. Ele dará a sua vida na cruz para que nenhuma mulher, nenhum homem fique caído ou ganhe um manto só para ficar pedindo esmola a vida inteira. Coragem! Levanta-te! Jesus te chama. Tenha um domingo e uma semana abençoados.